É uma visita de trabalho, após uma visita realizada já há alguns meses, e foram incitadas várias ações na altura, e eu vim para aqui, para Angola, agora, finalizar estas mesmas ações. A nível de segurança, ainda não atingimos os objetivos que preconizamos. E, portanto, também a nível político, também atravessamos um momento sensível, na medida em que nós demitimos um governo. Estamos agora num processo de consultas políticas para a criação de um novo governo e para unir-nos, portanto, para que todos os filhos da República Centro-Africana sejam representados neste governo. No plano político, também, devo dizer que está a ser difícil para que as empresas se voltem a implantar no país, atendendo à situação que reina no país. Devo dizer que, desde a reunião de Brasaville, existe uma vontade política de fazer avançar o processo em curso na RCA. A nomeação do primeiro-ministro não foi, portanto, não teve nenhuma oposição por parte da população. O que houve é que, como sabem, qualquer nomeação do primeiro-ministro suscita sempre reações, e estas reações podem ser, portanto, de reserva de alguns homens políticos, ou então de apoio de outros, e é o que está a acontecer neste momento.